Fala pessoal, aqui quem fala é o BlazeGames, pessoal trazendo outro vídeo aqui de BlockParty né Vamos que vamos aqui né E pessoal, talvez mais tarde, eu vou participar de uma série lá com o Kit né Dá uma olhadinha no canal dele lá, se inscreva lá, brincando Talvez, eu vou dar um motivo aqui pessoal, porque eu fiquei tanto tempo assim sem postar vídeo Que eu tava viajando Então vamos aqui né, falta alguns segundos E por enquanto Nada né, porque os segundos não tão andando Que merda E vamos aqui né Ah, aqui ainda o Mike Delink Mike Delink Peraí Ah, aqui eu vou comprar uma porção aqui de velocidade que eu não vou aceitar perder mais não Tem que tá de brincadeira comigo né Toda vez Que que custa né, tô com muito coins Só comprar uma aqui né Comprar só uma Dois Comprar esse aqui né, porque em casa a partida demora Oito minutos tá bom Oito minutos aqui eu preciso Tomei a porção já né Tá meio lag, tá muito lagado né Pouco não né E sobrevivi dessa vez, ah graças a Deus Meu Deus Tava até chato Ah, agora tô me dando até bem aqui né Se essa seja Carinha sai daí fi Quer morrer Aí sobrevivi aqui né E Peraí lá Aqui Cheguei na cor aqui pessoal Tá de boa E Laranja Laranja aqui Agora tô terminando bem Porque a primeira Já perdi Na cor Que bosta Primeira eu achei perdido ali né E Tadê a cor Achei Sacou viu Vou te contar Ó os carinha morreu ali O carinha tava no shift ali Nem viu Ih Ferrou Cheguei Na cagada pessoal Cheguei Meu Deus Esse aqui mesmo Esse aqui eu tenho certeza Esse aqui é magenta Se não for também Pode matar Aqui eu não aceito não Não tem tantos carinhas aqui pessoal Até Achei já Olha isto Ninguém morreu Ah só um carinha que morreu nessa fase De zoeira Meu Deus Ih Perdeu Cheguei Ó uns carinha lá Perdeu né Meu Deus Alguns carinhas aqui morreram pessoal Tá até bom aqui Essa partida Fui até bem Tô muito bom nessa partida aqui pessoal Olha que tá Ficando hard Tá ficando hard Ah vou perder pessoal Ah Perdi Bora pra Próxima partida aqui né pessoal Tem muito tempo Ih Vamos pra próxima partida Tem só mais duas partidas eu acho né Eu assisti mais duas tá bom Aqui blog party É até difícil né Meio sem graça Mas Até legal Eu gosto Ih Bora comprar outra porção aqui né Vou dar barra money aqui rapidão Só pra ver Tá de boa Que é a penúltima partida aí pessoal Eu fui até bem né Pra falar a verdade Eu acho que Esse aqui vai ser a última Pessoal Esse aqui né Um daqueles vídeos lá Do Skyward Que tem Muito legal assim Sabe Animado Então Hoje Mais tarde eu vou trazer um vídeo Do Skyward Duplo aqui Com o Skelly Talvez né Vou ver Essa partida aqui pessoal Eu tô trazendo um vídeo pequeno aqui hoje né Com Um conteúdo aqui mais diferente Do blog party né Só pra Ver se fica legal Se vocês gostarem Eu trago Esse minigame né Block party De vez em quando Eu vou trazendo Esses minigames aí Do Craftland Mas Vamos ver aqui né A última partida Tomei Velocidade Ah Por um minuto Comprei a errada Não acredito nisso O menino Cerrou Não Pessoal O vídeo vai ficando por aqui né Pessoal A última partida Foi até boa Eu não sou bom no blog Party não pessoal Mas se vocês gostaram Deixa um like aí Se inscreva Se você ainda não é inscrito Até o próximo vídeo Falou Fui E tchau